Muito boa noite, bem-vindos, Rádio Onda Livre, programa Ao Sabor do Vento, frequência 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e o nosso programa no Facebook, em facebook.com barra Ao Sabor do Vento, hoje emissão número 125. Vamos começar esta emissão com a excelente voz de Diana Crowe e o último álbum dela, Mayflower. Espero que gostem da playlist de hoje. Até já! A CIDADE NO BRASIL 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 You said you'd be coming back this way again Baby, 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 oh baby I love you I really do I love you I really do Well, I'm real gone I got trapped by a bone when I wrote Got me tied to the very marrow You're a friend of mine And I really do 21 horas, 11 minutos e 32 segundos Mais uma vez, bem-vindos à sua rádio, a Rádio Onda Livre E ao programa Ao Sabor do Vento Programa com assinatura de Eduardo Urso Pires e José Madeira Todas as quartas e quintas-feiras aqui na sua rádio, a Rádio Onda Livre Ora bem, meus amigos, hoje eu estou só, o Zé não pode vir Creio que não se encontra lá muito bem disposto Esperemos que amanhã já esteja recuperado para vos fazer companhia juntamente comigo Eu tenho aqui algumas coisas para vos falar De desporto, desporto motorizado, nomeadamente de Fórmula 1 e MotoGP Ora bem, de Fórmula 1, a notícia mais relevante é aquilo que o grupo de estratégia da Fórmula 1 aprovou por unanimidade Que é aquilo que diz respeito ao formato da qualificação dos grandes prémios já para 2016 Ou seja, para o primeiro grande prémio que vai começar dia 20 de março, o campeonato deste ano, na Austrália Então, o que é que... Ah, e esta alteração ainda tem que ser ratificada pelo Conselho Mundial do Automobilismo Que deve acontecer na próxima semana, dia 4 de março Então, este novo formato é assim Mantém-se as três sessões de qualificação, como a maior parte dos ouvintes sabem Aqueles que não sabem, é assim, as qualificações para formar a grelha de partida Dividem-se em três fases A fase 1, que é a qualificação 1, a qualificação 2 e a 3 Em cada uma das qualificações vão sendo afastados pilotos Por forma a que a qualificação 3 tenha 10 pilotos Ora bem, o que é que acontece agora? É o seguinte A qualificação 1 tem 16 minutos de duração Após 7 minutos, o piloto mais lento é eliminado E depois é eliminado a cada 90 segundos E isto até à bandeira de xadrez O piloto que for sendo o mais lento Portanto, serão 7 pilotos eliminados E passam 15 pilotos para a qualificação 2 Que tem 15 minutos de duração Após 6 minutos, o piloto mais lento é eliminado E depois mantém-se o esquema para a Q1 A cada 90 segundos é eliminado o piloto mais lento Até à bandeira de xadrez E avançam 8 pilotos para a Q3 Esta última qualificação que vai definir, de facto, a grelha de partida Os mais rápidos Tem 14 minutos de duração Após 5 minutos, o piloto mais lento é eliminado E depois, sucessivamente até à bandeira de xadrez A cada 90 segundos, o mais lento é eliminado Os dois pilotos em pista, nos 20 segundos finais Lutam pela pole position Portanto, estas são as propostas do grupo de estratégia da Fórmula 1 Para reformular e dar mais atrativo a esta competição Houve também uma decisão deste grupo estratégico da Fórmula 1 Que foi, se prende com a criação do piloto do dia Que é um prémio que visa, sobretudo, criar uma maior participação dos adeptos da Fórmula 1 Com esta modalidade automóvel Este prémio é implementado pela FOM Que é o Organismo dos Direitos Comerciais da Fórmula 1 E pelas televisões E é mais ou menos aquilo que acontece com o futebol Há o jogador da partida Aqui há o piloto do dia Portanto, os espectadores são, por assim dizer Encorajados a votar online Naquele piloto que consideraram que foi o mais relevante Durante o grande prémio em questão Isto não é uma ideia nova Já no início de 1970 A Malboro apoiou o prémio que tinha na altura A designação Perri, Rouge e Blanc, Jô Cifert Para o piloto do dia Não foi formalmente apoiada pelo órgão regulador Ou seja, pela FOM Mas a iniciativa na altura Colheu muito junto Junto de toda a gente Vamos ver Esperemos que isso aconteça E que a Fórmula 1 consiga captar mais pessoas Mas, na minha opinião Não é só isto que é necessário O que é preciso fazer é mais Digamos, dentro da competição em si Ou seja, pilotos e máquinas Que devem lutar De uma forma mais limpa E com menos ajudas eletrónicas Pelo melhor lugar E pelo lugar mais alto do pódio Ora bem Como sabem Provavelmente saberão Terão lido nos jornais E visto nas televisões Estão neste momento A decorrer os primeiros testes De Fórmula 1 Da atual temporada Estão a decorrer em Barcelona E até agora A Ferrari Através de Se fossem a VTL Tem vindo a fazer os melhores tempos À exceção de hoje E, por sua vez A Mercedes Tem sido a maratonista em questão Ou seja Tem sido a equipa Que mais quilómetros fez até hoje Mas hoje Terceiro dia de testes Durante a parte da tarde Houve alterações O Nick Hulkenberg Foi de facto o mais rápido Enquanto o Ray Conan Teve problemas Da parte da manhã Com a bomba de gasolina Do seu Ferrari E Há aqui um facto Que é de Que para mim É extremamente interessante É que A novíssima Equipa Da Fórmula 1 A Deu muito nas vistas Com o seu piloto O Rojan Hoje Portanto Esperemos Que Este comportamento Do carro Do A Ferrari Venha para Para ficar E seja E depois Dia 20 de Março Teremos O início Da temporada Em Melbourne Vou vos deixar agora Um bocadinho com música E depois vamos falar Vamos continuar a falar De Fórmula 1 E E depois vamos falar De uma possível Bronca No Campeonato do Mundo De MotoGP Até já De Fórmula 1 No Campeonato do Mundo No Campeonato do Mundo No Campeonato do Mundo No Campeonato do Mundo B Wind Deportando do Mundo Go O que é isso? 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 O que é isso?